Olá viajantes, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma cidade encantadora em Minas Gerais, divisa com São Paulo, porta de entrada pra Minas, que chama Extrema. Muito famosa no meio das pessoas que gostam de esportes radicais, porque lá você pode pular de paragliding, você pode fazer voo livre, andar de canoagem, né? Então andar de boia cross, o lugar é maravilhoso. E eu vou mostrar o Parque Municipal Cachoeira do Jaguari, um lugar muito bacana, com 500 metros de trilha você já chega na cachoeira, lá dentro tem uma cervejaria, uma fábrica de cerveja que chama Extremosa, então a tarde abre, você pode provar a cerveja, tomar e se deliciar no local. E a cachoeira também é uma graça, eu acho que vale muito a pena conhecer. E passando por Extrema, gente, conheça esse local, é muito bonito, ok? Um grande abraço! Pessoal, estamos chegando aqui no Parque Municipal Cachoeira do Jaguari, em Extrema, Minas Gerais, divisa com São Paulo. Disseram que esse parque é muito bonito, tem uma cachoeira bacana, e a gente veio conferir. Caçadores de aventura como somos, a gente gosta de conferir tudo. Já estamos aqui no caminho para a cachoeira. Bom dia! Tem um parque para criança aqui, dentro do parque. A pessoa que nos recebeu na portaria falou que é só 400 metros até na cachoeira. Então, gente, estamos seguindo aqui no caminho, nessa trilhazinha bem tranquila, bem acessível. Acho que nenhuma pessoa tem problema para chegar até o local, não. Saindo da estrada 500 metros até chegar no parque. E depois aqui a trilhazinha com acessibilidade. Já vamos encontrando a Correbeira aqui. O rio Jaguari está aqui embaixo. O rio está com a cor vermelhada porque ontem choveu muito. Inclusive na estrada, teve até aviso de granizo. Então, vamos seguindo aqui para ver tudo. Realmente, gente, muito tranquilo. O barulho das águas aqui embaixo. Salco rio está bem forte. Como falei, por causa da chuva. Então, o barulho está bem, bem forte. Tem umas escadinhas para descer ali. Mas a gente vai primeiro no deck. Gente, o lugar é de uma beleza natural muito bonita. E sabe o que é melhor? A entrada para o parque é gratuita. A gente não paga para entrar. Então, parque municipal. E não pagamos para entrar. Já estamos quase chegando no deck. Como eu falei, deve ser, sei lá, 500 metros de caminhada. Muito bacana. Chegando aqui no deck agora. Olha a força da água. O barulho. Muito, muito bonito. Olha a visão. Está bem forte hoje essa corredeira. Olha como que está forte. Aqui é a visão do mirante. O barulho da água aqui é quase que surdecedor. Fica difícil de escutar e falar. Aquele foi o primeiro deck. E agora a gente tem um segundo deck ali na frente. Pequenas corredeiras, pedras. Então, o rio toma um curso aqui diferente. Ou seja, vários cursos. E está muito forte. Plantas, vegetação. O caminho que a gente percorreu. O próximo deck já dá para ver daqui. Ali na frente. O caminho que a gente percorreu. 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 Vamos lá. Pegamos um pequeno desvio aqui para ver a matinha ao lado do rio. E está aqui, bem do lado. E a gente, os aventureiros, estamos aqui fazendo uma trilhinha, que é para não perder o costume. Então, vamos lá. E aí, pessoal, gostaram? É um lugar muito bonito, né? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiquei apaixonada com esse parque. Então, se gostaram, por favor, curta, comente, compartilhe, né? Conte para a gente, dê sugestões. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscrevam, ok? Um grande abraço e até a próxima.